Aí, galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse filme, moçada bonita. Moçada bonita, eu tô aqui pela orla, vim mostrar o povo. A maré subiu, mata muito o revolto, galerinha bonita. Galerinha bonita, não vi uma frase hoje de um senhor de YouTube, ele é poeta, gente. Uma frase pequena, mas muito bonita. Eu acho que é, se eu não esqueci, que eu esqueço as coisas com uma facilidade, moçada bonita. Você fala aquilo que tem no coração. É bem por aí mesmo. Você fala aquilo que tem no coração. Você é aquilo que tem no coração, moçada bonita. Pois é, me mostrar. Gente, eu vou mostrar uma imagem aqui pra vocês, que é top, galerinha. Muito bonito mesmo, ok? Vou virar a câmera aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Pois é, galerinha. Olha que lindo, olha que imagem bonita. Isso que eu digo, uma imagem vale por milhões de palavras. Não é por milhões de palavras não, milhões. Gente, olha que coisa gostosa. É ou não é? Pois é, moçada. Você fala aquilo que tem no seu coração. Seu coração, se eu tenho coisa boa, se eu vai sair coisa boa da sua boca. Você vai falar coisa boa. Olha, gente, olha aqui. Que lindo. Não vou nem falar muito, moçada. Olha que imagem bonita. Pois é, guarde bem essa frase. Você fala aquilo que tem no coração, ok? Mas tá muito revolto hoje. Mas tá lindo, fala a verdade, ó. Pois é, moçada. Pois é, moçada. Respira bonito que isso aqui, ó. Depois de passar essa pandemia, isso vai estar aqui tudo de volta pra gente. Vamos aproveitar um pouco mais. Eu mesmo, quando passar toda essa pandemia, gente. Vamos aproveitar. A população, a população tá obedecendo. A guarda tá fazendo um excelente trabalho. E assim vamos. Logo, logo, tudo isso vai passar. Vai ter vacina pra todo mundo. E vamos sair dessa, moçada. Olha que imagem linda. O paraíso. Eu moro no paraíso. Ó. Pois é, viu? Você é aquilo. E seu coração passa. Você fala é aquilo que sai do seu coração. Gostei da frase mesmo. Vou tentar usar ela um pouco mais. Você fala aqui no meu coração. Gente, eu tô com máscara aqui, viu? Vai tá lindo. Fala a verdade. Olha que lindo. Se eu ficar eu, eu fico emocionado, galera. Pois é, galera. Vamos lá. Vamos ficar todo mundo em casa. Vamos obedecer. Vão tomando as vacinas tudo aos pouquinhos. Que logo, logo, vai ter vacina pra todo mundo. E esse mar vai estar esperando a gente aqui, ok? Tô no outro lado da corda, moçada. Mas o mar hoje tá muito regolo. Praia grande é linda. Pois é, moçada. Pois é, moçada. Fica com essa imagem gostosa aí, ó. Uma imagem vale por milhões de palavras. É ou não é? Pois é. Você fala aquilo que tem no coração. Uma frase simples, mas gostosa. Gente, eu não vou falar muito. Não que é tão gostoso olhar aqui a paisagem. Tem coisa melhor. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, ok? Gente, se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Deixa um like. Faz um comentário. É muito gostoso mesmo. O feedback de vocês comigo. Ó. Olha que lindo, galera. Gente. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Fica com essa imagem aqui. Beijão pra todo mundo. Tô indo, galerinha. Beijão pra todo mundo. Fui, tchau. Se gostar do vídeo, moçada, compartilha. E se inscreve no canal, ok? Beijão.